Eu falo que você é o rei das gatas Eu quero saber se realmente é mesmo Um pouco depois te pergunto Como é que o rei faz? Tá vendo? E não usa o azulzinho ainda não Não usa o azulzinho ainda não É homem Eu gosto de tu, cara, tu é gente E não é só namorador não O mais bonito também Dos Itapoca Careca, eu tenho uma irmã minha Solteira, eu vou apresentar pra tu E só quer ser mulher de pau E ela gosta de cabo é massa É, eu não É, o careca só quer ser mulher de pau Daí, aí, o careca Careca, namorou ontem? Ontem não, mas hoje queimadinha Olha, o careca não precisa de azulzinho Porque o que as meninas gostam Ele tem aqui, ó, o pacote, ó Olha aí Eita, olha o tamanho É show, papai Tem, valeu